Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E se hoje eu admito não pentear o cabelo e a barba, dado que eu tô sozinho, hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Pra que que eu vou arrumar a minha cama? Não no hotel, tô falando, mas em casa. Pra que que eu vou arrumar? Afinal, dizem alguns, pra não arrumar, vou deitar nela de novo. Você já viu como é que é quando você usa uma louça e não lava? Você põe lá, como nada acontece, se você estiver sozinho, depois você põe outro, põe outro, depois de três dias você começa a olhar aquilo. Capricho. Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Olha só, isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichosa ou caprichoso, exige esforço. Claro, cuidar de outra pessoa dá trabalho, ter capricho com alguém. Digo de novo, por que que eu pentei o cabelo e a barba se não tem ninguém olhando? Mas eu tô. O problema não é a minha vaidade. Isso a gente tem também. O problema é eu me habituar a ir largando mão. Não tô vendo, ninguém tá olhando, tudo bem. E aí, claro, a gente se acostuma. Por isso, atenção, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. A gente tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Obrigado.